Quando a gente pensou em uma cidade para realizar o quarto Encontro de Tradições e por várias razões começamos a pensar em Adrianópolis, uma das razões muito especiais foi a relação que a gente já tinha estabelecida com a comunidade quilombola de João Surá. Há mais de uma década fizemos um filme chamado João Surá, Música Tradicional no Quilombo e enfim, a gente construiu uma relação antes do filme e depois do filme com a comunidade como um todo e com a Clarinda. E a família dela, na verdade a família da mãe dela, a família da dona Joana. Muitas vezes nós voltamos ao quilombo depois do filme, não só para a estreia do filme na comunidade, mas enfim, para rever nossos amigos. E no primeiro Encontro de Tradições nós voltamos a João Surá para convidar a Clarinda e o marido dela, o Benedito, para fazerem uma vivência da Casa de Farinha que inclusive foi uma epopeia montar a Casa de Farinha porque a gente, em Antonina, no primeiro Encontro de Tradições, recuperou em diversas localidades rurais ali da cidade todos os elementos da Casa de Farinha que são grandes, pesados, complexos e a Clarinda e o Benedito estiveram lá com a gente. E aí, por conta dessa relação, a gente escolheu a Adrianópolis também por isso e a única coisa que eu sabia, assim, antes do projeto ser aprovado até era não, a Clarinda vai estar com a gente e vamos fazer de novo a vivência da Casa de Farinha. E infelizmente ela faleceu esse ano recente, não chegamos em tempo de pegar a Clarinda e foi uma coisa meio sentida para mim, para todo mundo que era próximo da Clarinda porque foi meio inesperado e a Clarinda nos deixou cedo, né? Então a gente ficou muito triste dela não estar em tempo de estar aqui e quando a gente foi lá agora na pré-produção, a gente queria fazer uma homenagem para a Clarinda, né? A gente foi conversar com a família dela, com a comunidade que a gente queria a gente elaborou uma exposição com imagens do nosso encontro com a Clarinda ao longo, né, desses anos todos e a única coisa que faltava na escola que a gente viu ali era uma biblioteca que não fosse de livros didáticos, só tinha os livros didáticos e como a Clarinda era uma pessoa de muitas partilhas, a gente resolveu fazer uma campanha de arrecadação de livros para deixar para a comunidade de Jonsurá mais conhecimento, mais troca de saberes, assim como a Clarinda nos ensinou tantas coisas. E eu comecei essa ideia falando com os amigos, com as pessoas e ela acabou tomando uma proporção enorme. Eu não esperava tanto, agradeço a todas as pessoas que nos ajudaram porque a gente acabou arrecadando mais de 700 livros para deixar para a comunidade. Jonsurá hoje tem mais livros que pessoas, ainda bem porque assim o conhecimento cresce e as pessoas crescem e eu acho que é uma maneira bonita de homenagear a Clarinda que é entregar livros e partilhar conhecimentos. A minha mãe foi uma grande batalhadora, uma grande guerreira que sempre lutou pela sua família e principalmente pela comunidade. Ela e a minha avó Joana sempre estavam de portas abertas para receber todos que chegavam à nossa comunidade. Para nós chegarmos onde a gente chegou hoje, para a gente ter hoje o nosso colégio de Albu Ramos, que é a referência da nossa comunidade. foi graças a essa acolhida que a minha mãe e a minha avó e toda a nossa família, toda a nossa comunidade deu e tem dado atenção. A gente quer agradecer demais a todos vocês por estarem aqui hoje com a gente no Encontro de Tradições e por permitirem esse momento de celebração às pessoas que vieram antes de nós e que nos ensinaram as culturas populares a sermos quem somos. Que a gente possa hoje fazer um grande baile, uma grande festa para celebrar essa ideia de passagem de ensinamentos. Vou pedir uma salva de palmas para a Mestra Clarinda! E aí, para compor essa homenagem, além da campanha de arrecadação de livros, além da exposição que a gente fez, a gente convidou o Benedito e a família da Clarinda para fazer visitas guiadas nessa exposição. E o Leandro, filho da Clarinda, e o Benedito ficaram à frente dessas visitas guiadas. Acho que foi uma experiência bonita para eles, bonita para nós, bonita para as pessoas da cidade. O que é o verbo é a água ou a apretação? Esse é o lado de comunicação. É o panelo do fio. Eu também. Aqui é o mapa da nossa comunidade, do Jonsurá, do Quilambuá de Jonsurá. Aqui é o centro. Tem essa parte aqui que eu roubaro, é a faia grana, do outro lado do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, aqui é a faia grana, mas são tudo nossas, são tudo Quilambuá. Isso daqui, essa aqui é a farinha, a farinha de majoca. Isso faz? Faz, só que nós não trouxemos lá, mas lá tem. Isso daqui é a farinha de majoca, porque você rala na roda lá, com a farinha de majoca. Depois que você ralou tudo, você põe no tiviti. Vai ficar bem justo. Vai apertar que vai até sair a água. Depois que sair a água, que saiu a água, daí você pega a peneira, você passa ela. Vai sair um pouquinho de caca da majoca. Passou aqui, daí você passou, daí a outra, ele vai pro forno. Você mexe, vai até lá mexendo. Só que você não pode deixar ele fazer um carocinho. Quatro horas mexendo aqui, mexendo com a mão, a cantura. E outra daí você fica. Até dar o ponto da farinha, fica feita a farinha. E a gente aproveitou pra chamar nosso amigo João Martinho, também conhecido como João Baitaca, e a Irani, esposa dele, pra conduzir uma vivência da cozinha quilombola baseada no doce de mamão. É uma coisa assim, antiga, a gente veio aprendendo com as pessoas mais velhas da gente, né? Teve gente que falou que nunca comeu um doce de mamão, né? Nunca comeu um doce de mamão assim, né? A gente já veio com essa tradição antiga e a gente tem que estar passando pros mais novos, né? Pros filhos, pros mais pessoas, né? E eles trouxeram, lógico, não só os conhecimentos deles, mas a emoção também de ver a sua comunidade quilombola representada e conhecida por muita gente. Até, às vezes, gente da cidade, que tá aqui e nunca foi a João Surá. Já foi a Curitiba, que é mais longe, mas não foi a João Surá, que está dentro do próprio município. Eu vim hoje aqui pra exposição, ver o que tá acontecendo, né? E achei interessante, aí me aproximei ali, conversei, me apresentei. E eu sei que eu tenho familiares lá, porque minha mãe é de lá. Eu tenho 28 anos e eu nunca fui no João Surá. Hoje eu pude conhecer e saber que eles estão aqui, estão na comunidade ali. Quando eu fazia as árvores genealógicas da família paterna do meu pai, eu conhecia a maioria. Eu conseguia colocar o nome do meu bisavô, da minha bisavó, os familiares e da minha mãe, até eu me emocionava. Eu não conseguia e é muito emocionante. Hoje eu fiquei feliz de poder vir aqui conversar e conhecer toda essa história, sabe? A gente ficou muito feliz de, de alguma forma, poder contribuir para que mais e mais pessoas conheçam os saberes da comunidade quilombola de João Surá, a partir da Mestra Clarinda, mas a partir também de outras pessoas da comunidade. E o Encontro de Travações é um pouco sobre isso, é um pouco sobre relações que se constroem, relações que são constantemente construídas e revitalizadas e deixar com que as pessoas floresçam em outras relações. A gente fica feliz de poder ajudar nesse caminho. A gente fica feliz de poder ajudar nesse caminho. A gente fica feliz de poder ajudar esse caminho. A gente fica feliz de poder ajudar esse caminho. A gente fica feliz de poder ajudar esse caminho.